Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu faria Se o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça ou recebe Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer tudo que tenho Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares E já é o meu amor E já é o meu amor E já é o meu amor E eu amarei O mais belo em mim E já é o meu amor E eu amarei O mais belo em mim E já é o meu amor E já é o meu amor E o mais belo em mim E já é o meu amor Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Milhares e milhares e milhares Milhares e milhares e milhares E já é o meu amor E já é o meu amor